De polícia A equipe do departamento de narcóticos aqui de Porto Velho, o DENARC, realizou mais uma importante apreensão de drogas no início da noite desta terça-feira. Foram apreendidas várias trouxinhas contendo pedra oxi e também trouxinhas contendo cocaína, além de duas pessoas presas. Onde nós, na data de hoje, demos aí um cumprimento e fomos a campo após recebermos várias denúncias a respeito da atuação do Leandro e do Bruno ali na bola da balsa, no chamado beco da Petrobras. Então eles estavam ali comercializando de forma bem ativa ali, a população trazendo essa denúncia, ligando aqui o DENARC. E hoje nós fomos a campo e conseguimos lá dar o bote neles e nas vestes do Bruno foi encontrado essas duas porções de droga do tipo cocaína perúdia, né? Onde ele havia acabado de receber essa droga das mãos do Leandro, né? Então o Bruno seria a pessoa encarregada de fazer a entrega dessa droga a terceiros, aos compradores, né? Que o Leandro fazia esse contato, né? Ele recebia essa droga das mãos do Leandro e passava essas pessoas, né? Então no momento que ele recebeu a droga do Leandro, nós fizemos a abordagem nos mesmos e foi encontrada nas vestes do Bruno essa droga. Os dois receberam a vó de prisão e foram encaminhados aqui para o DENARC. Daí vale ressaltar ainda que na casa do Bruno foi encontrado mais droga, né? Oito porções de droga do tipo oxi e também na residência do Leandro foi encontrado essa balança de precisão que ele usava para fazer a pesagem da droga. Após serem ouvidos, os dois detidos serão encaminhados até a unidade penitenciária aqui de Porto Velho. As imagens são de Lucimara Vianello e Michael Schumacher para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.